E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o novo capacete, o MT Blade II Olha como é que abre a viseira agora dele Viseira 2mm.2 Local para você colocar o seu óculos Waze Fit Forração toda vermelha, leve, removível Narigueira Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça E olha o aerofólio traseiro galera O capacete está muito legal Os caras revolucionaram dessa vez no capacete O fecho É micrométrico Forração toda removível Bavete Tá aí Quem quiser vir ver esse e outros modelos A gente está na Avenida Paulista 575 Loja 213 no segundo andar Quem quiser comprar pelo site O link vai estar na descrição desse vídeo aí Ou pelo WhatsApp Que é 011-99806-7042 Beleza? Galera, segue a gente aí No Instagram No Facebook No Youtube Para dar uma força aí para nós Beleza? Quem gostou deixa o like aí E quem quiser comentar também Valeu? Abraço Então get